Fala meu povo, gente, olha só como eu sou organizado, gente. Eu falei quanto que tinha custado a retífica do motor, né, mas eu não falei o que foi trocado do meu motor. E eu como sou muito organizado, olha aqui tudo o que tem dentro do motor e tudo o que foi trocado, gente. Então aqui, ó, a notícia. Então vamos começar lá do princípio em ordem alfabética das coisas. O alternador é o mesmo? Então não gastei nada. Arruelas de encosto, R$ 40,00, bomba d'água, R$ 97,00, bomba de combustível, R$ 63,00, bomba de óleo, R$ 133,00, bronzinas de mancal, R$ 95,00, bronzinas de biela, R$ 55,00, cabos de vela, R$ 58,00, capa da corrente de comando não troquei, o carburador não troquei ainda, carcaça da bomba d'água não troquei, Corrido alternador não troquei, a manutenção do distribuidor, precisou fazer a manutenção, R$ 100,00, filtro de óleo, R$ 20,00, a gremaleira que fica lá no volante, não precisou fazer nada, a hélice, aquela hélice que fica lá do ventilador, é a mesma, juntas, retentores e silicone, R$ 145,00, kit de camisa e pistão e anéis, kit de camisa, pistão e anéis, metal leve, R$ 800,00, isso é a peça mais cara do motor, tinha mais barato, mas eu comprei aqui perto de casa, que eu não queria comprar essas coisas muito longe, que é muito caro, mas então foi isso aí, R$ 800,00, kit coroa e corrente de comando, foi a mesma, que estava perfeita, o kit em embreagem, R$ 360,00, kit tensionador de corrente de comando, isso eu comprei, foi R$ 82,00, motor de partida, deu pau, R$ 215,00, óleo do motor, R$ 80,00, o pinhão foi o mesmo, polir da bomba d'água foi a mesma, polir do vira-brequim foi o mesmo, rotor foi o mesmo, tampa de válvula foi a mesma, tampa de distribuidor foi o mesmo, tampa do cárter foi o mesmo, os tuxos foram os mesmos, válvula termotática, a mesma, que eu tinha colocado ela novinha, vareta do nível de óleo, a mesma, vareta de válvulas, a mesma, velas, R$ 49,00, E essa aqui de vermelho, gente, foi tudo que foi para a retífica, por exemplo, o vira-brequim, o volante do motor, as bielas, bloco do motor, cabeçote, coletor de admissão e escape, capa da biela, capa do mancal, comando de válvula e balancinhos, isso tudo foi para a retífica, então o de serviço de retífica foi R$ 1.063,00, Agora, o que foi feito nessas peças, eu não sei, isso aí foi tudo para a retífica, e aí, a mão de obra foi R$ 360,00, totalizando R$ 3.815,00, meu povo, então, gente, olha a minha listinha aqui do meu motor, não, gente, eu sou organizado demais, meu Deus, olha aí, você sabia que isso tudo é o motor, gente? Então, para saber o que tinha no motor é isso aí, o que eu não troquei, porque estava perfeito, mas perfeito mesmo, e está aqui, R$ 3.815,00, tudo o que foi feito no meu motor, gente. R$ 3.816,00, tudo o que foi feito no motor, gente. Tchau, tchau.